É isso aí gente, segura lá porque agora vamos cantar sucesso inédito que vai estar no nosso próximo CD, né? E DVD, se Deus quiser, agora ao vivo aqui, primeira mão na live do aniversário de Serra Talhada. Sucesso! Até posso negar que te amo, e dizer que eu não machi quero, pois da boca pra fora é fácil, dizer que não rolou lá na série, e dizer uma dessa é negócio, afirmar que eu fico no zero. Quer saber? Quando bate o álcool a verdade e cês alexora, A lembrança é um filme que nunca termina, o livro implora Pra eu parar de botar o seu nome e as luzes que nem nada a ver. Se passaram de pé na minha boca e eu ainda vejo, eu ainda vejo e bebo pensando em você. Se vendarem os meus olhos e eu ainda vejo, Eu ainda vejo você agarrando seu corpo tremendo de tanto prazer. Dali Maurício! Dali Maurício! Sete! Sete a água, né? Chicão! Das cordas! Quer saber? Quando bate a alma a verdade e cês alexora, A lembrança é um filme que nunca termina, amigos e foram, Eu parar de botar o meu som e as luzes que nem nada a ver. Se passar um zíper na minha boca, eu ainda vejo Eu ainda vejo E bebo pensando em você Se inventarem os meus olhos, eu ainda vejo Eu ainda vejo Você me agarrando, seu corpo camendo e dando prazer Se passar um zíper na minha boca, eu ainda vejo Eu ainda vejo E bebo pensando em você Se inventarem os meus olhos, eu ainda vejo Eu ainda vejo Você me agarrando, seu corpo camendo e dando prazer Beleza! No beco vocal Nossa querida, é de 1 de januário E na escola? O meu primo Primo meu, viu? Casou com a minha prima, virou meu primo, viu meu filho? É casado com a minha prima, agora é primo Chica! Maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso!